Amor Eles não Conseguem perceber como é real Que a gente se encante com alguém Assim Existem mil mistérios que renovam os nossos planos Te seguir acreditando nesse nosso amor E nada do que digam vai mudar O que pensamos, deixe estar E agora vamos, já chegou O meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar O meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar Não precisa esperar O meu coração Vai te mostrar Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar O meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar O meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar O meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar Não precisa esperar Não precisa esperar Não precisa esperar